Seguimos em Brasília com o Pedro Nogueira, porque a Advocacia-Geral da União foi ao Supremo para garantir o restabelecimento das alíquotas do PIS e da COFINS. No início do ano, o presidente Lula edicou um decreto revogando a redução pela metade dessas contribuições. Foi uma decisão tomada pelo governo Bolsonaro lá em dezembro, que deixa mais vazio o cofre da União a partir de janeiro. Pedro Nogueira tem mais detalhes pra gente, Pedro. Oi, Colombo, bom dia. O objetivo dessa ação no STF é garantir os efeitos de um decreto de Lula que revoga um decreto do ex-vice-presidente Hamilton Mourão. Esse decreto foi publicado em dezembro de 2022, um pouquinho antes do fim da presidência de Jair Bolsonaro, e ele reduz pela metade as alíquotas do PIS e COFINS sobre as receitas financeiras das grandes empresas. Assim que Lula tomou posse, ele revogou esse decreto. Por quê? Há um cálculo da Receita Federal que essa medida teria um impacto fiscal, uma perda de arrecadação de cerca de 5,8 bilhões de reais só em 2023. Um impacto bastante grande para esse novo governo. Lula alega que a norma de 2022 foi publicada nos últimos dias da presidência de Bolsonaro e sem consultar a equipe de transição do novo governo. Muitas empresas já entraram na justiça contra essa regra, essa revogação da regra, e elas têm alguns argumentos. Por exemplo, elas alegam que mudança de alíquota de imposto não pode entrar em efeito antes de 90 dias. Ou seja, o decreto publicado, o efeito só pode acontecer três meses depois. A AGU, a Advocacia Geral da União, tem dois argumentos para rebater esse tipo de alegação. O primeiro deles é que não houve um aumento de imposto, houve uma recomposição das alíquotas. Ou seja, o imposto só voltou a ser o que ele já era antes. Além disso, o decreto nem chegou ou nem teria chegado a entrar em vigor, de acordo com a Advocacia Geral da União, porque o decreto de Mourão tem efeito a partir de 1º de janeiro e ele foi revogado por Lula justamente no primeiro dia do ano. Quem vai fazer a relatoria desse processo no STF é o ministro Ricardo Lewandowski. Volto com vocês no estúdio.